Música E aí galera do canal da Mansão Maromba, hoje é dia de doação, vamos doar cestas E vai ter uma atração muito especial, lá para as criancinhas né, vamos ter uma Mamãe Noel hoje Música Ô Luca, para onde a gente vai? Para quem não está entendendo, o Herbert Richard, não é brincadeira, é o nome dele mesmo, Herbert Richard Para quem não está entendendo rapaziada, o Herbert veio aqui do 80 cesta básica para a gente Bem pouquinho né, bem pouquinho, vai dar quase 80 famílias lá, que vai pegar quase a comunidade inteira Um pouco mais lá de onde a gente vai estar indo agora, que é uma comunidade que a gente já veio fazendo uns vídeos aí no canal do Togoro Que é ali na invasão, inclusive da laje dá para ver lá, não quero louco, lá é situação bem precária mesmo A gente vê que as casas lá é construído em madeira, em passo, esgoto embaixo Pô, chega lá vocês vão ver, tem mais cesta lá no seu carro rapaziada? Tem, vamos colocar aqui? Vambora, as minhas vai ser, tem muita né, mas na verdade a gente vai fazer só a primeira É a parte que você trouxe lá, as que eu trouxe As que eu trouxe São essas aqui, tem mais um carro rapaziada? Eu acho que não é 80, eu acho que vai ser 25 mais 46 vai dar 71 A gente completa ali É, tá bom, é isso aí Fechou? Vamos lá, acompanha aí Vamos doar essas cesta aí né pessoal, o Natal está chegando, tem muita gente que tem condições, então vamos ajudar o próximo Então, Deus vai dar atitude em dobro, lá na frente, tá isso aí, bora, cuida Rapaz, não já vi papai não, agora mamãe viu, a novidade 2020 Você pode comprar as cestas prontas né, mas eu fiz questão de comprar tipo coisas que eu usaria na minha casa Então, café bacana, óleo soia, arroz bacana, papel higiênico legal, pasta de dente, milho ervilha Pô, é uma cesta simples, mas acho que vai ajudar 80 pessoas aí, 80 famílias né, vambora Então gente, aqui tem mais cestas pra enderegar, e vai completar quantas, 80? 80, é isso aí E, quebra aí? Olha o tanto de família que vai se beneficiar, hoje é um dia muito especial né gente, principalmente das doações e também da atração Com certeza que as crianças vão ficar muito felizes Cara, acho que não é só as crianças que vão ficar felizes não hein Os pais de família também vão ficar brigados Rapaziada, é você aí, com ventilador, acondicionado, reclamando da vida Olha a dificuldade que é, é só pra chegar num lugar Olha a estrada aqui, acho que nem luz tem aqui direito mano Ah não, pode ter um esporte aqui, uma chance mano Reclamar nem de casa é fácil mano Quero ver o problema de fazer aqui, o bagulho que nós faz O pessoal reclama que nós gravamos, viu lá, que vários vídeos tem, tipo, o pessoal girando um hate pro Toguro e tal Ah, tá fazendo isso só pra gerar hipótese, não sei o que A gente faz isso pra gravar, pra incentivar mais pessoas a fazerem mano Porque se a gente, assim, a gente pensar mais nos outros, sair da nossa bola de zona de conforto, sair pra ver a realidade, ó O pessoal tudo feliz, olha as crianças Você aí reclamando que tá faltando o chocolate de noite pra você comer, safado Mano, pode pra mim um pouco que você, que de si você te vai fazer isso? Manda ela me dar o caderno e a minha caneta, por favor Cara assim, é, eu tenho um filho que é autista, o Henrico É, eu não, eu e minha esposa né, manda um beijo pra ela, pra Silvana E ela que, é nós dois, é verdade Juntos com a minha mãe que não tem o recurso pra tá comprando as cestas, pra tá ajudando É, eu tenho um filho que é autista, e junto ao autismo, autista, o autismo como todo, é uma doença que acaba Não é uma doença, é um estado, na verdade, que acaba sendo pouco divulgado Tem o Marcos Mion que divulga, quem puder marcar ele aí, até pro vídeo ver se dá um boom aí É, é uma, é uma, a gente tá brigando pela categoria e tudo mais Só que junto ao autismo tem várias situações Às vezes a pessoa tem outras doenças, síndromes e tudo mais E eu tinha uma suspeita do meu filho ter uma síndrome que ele poderia ficar vegetando na cama, resumindo pro resto da vida E, graças a Deus, a Nossa Senhora, a gente ficou parecida, fizemos a nossa promessa Molhei meu filho todo, peguei água benta, joguei ele lá, e Nossa Senhora foi fantástica com a gente E acabou ajudando a ele não ter Autista ele é, ele tem uma síndrome pequena, mas nada que vai prejudicar a mobilidade dele Então tá aqui ó, as 86 cestas básicas, eu também tenho uma outra promessa Que eu vou andando até Aparecida, queria até fazer um convite pra vocês aí, que no próximo ano Me derem uma bandeira, uma, uma bandeira da Mansão Baromba pra mim ir daqui de São Paulo até Mogi Depois de Mogi pra Aparecida, dá 180 quilômetros, pra eu cumprir isso aí Tá bom? Vamos lá fazer o bem? É, pra cima, vamos aí Fala galera, chegamos aqui e bora entregar a cesta, tô meio baqueado aqui, mas é isso Estamos fazendo bem, então o sorriso tem que estar no rosto, né? Porque só um sorriso daqui, já faz um sorriso de todo mundo, né? É verdade As pessoas se contagiam com o sorriso da gente Então bora Onde o Papai Noel tá? Cadê o Papai Noel, gente? Ela quer um Papai Noel também Emagreceu Cadê a filha? Tá pouco que a mamãe vem, a mamãe vem, chama ela lá Ó, eu te prometo que eu vou guardar pra você Ninguém vai mexer, você traz ela aqui pra mim Vou guardar pra você E aí O que é isso? Đi Se inscreva no canal. Em casa, com tudo, com televisão, alienado, reclamando da vida. E o simples ato de pegar uma cesta básica das pessoas e conseguir tirar um sorriso do tanto de gente. Olha aí. Sei lá, não dá nem pra explicar, velho. Aí, velho. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Música Muita gente não está trabalhando. Muita criança. E nós todos só temos que agradecer a vocês e abençoar vocês. Que deem em dobro. Mais uma vez, vocês estão ajudando muitas pessoas. Eu ia saber pegar a sua. É isso, por enquanto. Não tem nem o que falar mais. A gente só seme a zona, né? O pessoal todo aqui agradece pela atenção de vocês. E sejam bem-vindos sempre que vocês puderem. Acho que o pessoal de lá vai acabar assistindo o vídeo. E lá é triste, cara. Mas não é assunto. Aqui está demais. Vocês trouxeram a gente num lugar que precisa mesmo. Então, quem puder ajudar, cara... Porra, acompanha o Toguro aí. O cara ajuda os outros de graça. De graça, cara. Ele tira do bolso dele pra ajudar. Porra, são 30 famílias que dependem de lá, trabalham lá. Entendeu? Tem que bater palma pra esse cara. Eu fiz questão de vim de longe. Sou lá da Zona Norte. Hoje eu moro na Zona Norte. Fiz questão de atravessar a cidade. Deu uma hora. Ontem o vim foi o primeiro dia, hoje foi o segundo. De vim aqui e de falar com o Toguro, de falar com o Kevin, de falar com os meninos. Porque, pô, é só faz um bem, só pratica o bem. Tenta se puder mostrar o local aqui. Porque eu acho que na gravação, que pega só a gente assim, não dá pra ter uma dimensão do que eles passam. Pessoal tomando banho ali atrás. É triste, cara. É triste. Se você puder ajudar, pessoal. Se você estiver em casa e puder ajudar, ajuda. Tem presente? Ei, conversa aqui comigo. É o que? Eu sou o Tiaguinho. Como é seu nome? Tiaguinho. Tiaguinho? É. Tem que idade? Hum... Assim. Desse tamanho. Tem quatro idades. Tem dois, três, quatro anos. É, pode ser três. Pode ser três? E tu é daqui mesmo? É? É? Tu é daqui mesmo? Tão legal aqui pra câmera. Fala assim, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Aí. Valeu, fala assim. Tão tchau. Gente, sobrou algumas cestas aqui dentro. Tão a gente vai pra outro local. Entrega pra outras famílias. E... Bora. E rapaziada. Tamo aqui em outra comunidade. Um pouco menor. Mas aqui a situação é bem parecida com a onde a gente tava lá. O pessoal com barraco. Ah... Tem uma surra aqui. Hum... Hum... Vamos ver o que sobrou de cesta lá. Vamos deixar aqui pra... Tá ajudando o máximo de pessoas. Tão a ver de 11mail. Tão a ver. Tão a ver vitinho. Tão a ver de 11 p 좋아요 de β일. Tão a vergonha já é bom? Tão a vergonha já é bom? São, tão a vergonha já é bom. Vamo, Tri injectinga. Tão a vergonha já com a vergonha já! E aí. Fechação do LinkedIn atrás de questão deitime! O cara que vai se distribuir, deixamos tudo aqui, a gente conhece o pessoal aí, então vai ficar mais fácil É isso mesmo, só tenho que agradecer pra vocês aí, porque nós precisamos mesmo, tá ligado? Não é querendo falar aqui na frente da imagem pra falar bonito, é mesmo porque nós precisamos mesmo, tudo que eu tenho a agradecer a vocês Não tenho o que falar sem palavras, beleza, é isso mesmo, nós vamos ligar aqui com os pessoal aqui, eu e o menino aqui, o Digão aqui Só agradeço aí, Natal feliz aqui, Deus abençoe vocês por esse gesto bonito que vocês estão fazendo pelas comunidades aí de todo mundo Tchau 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 Tchau